Mano, o cara já está em pose e sem posar, mano. Vai embora. Aqui o braço vem pro ar, tá bom. Quer a turn to the right? Vai em inglês, você vai contar em inglês, mano. Você tá fazendo assim, ó. Pra deixar um espaço. Não deixa espaço. Você junta a perna do todo e vai dar mais ilusão ainda. Porque a perna já é boa demais. Olha aí. Não cansa. Não cansa, mano. Você é bom demais. Não cansa. O físico faz tudo, mano. Não cansa. Porque eu vou falar, esse físico aqui tem tudo pra ser misto olímpia. Sem exagero. Vocês aí, falem isso, concordam com o Rude Boy, mano. Esse cara aqui, se não for misto olímpia em dois, três anos, eu retiro do físico turismo. Estou aí a falar pra você. O que ele vai fazer nos próximos anos? Fala aí, mano. Nada. Só continuar a treinar, esforçar ao máximo, ser dedicado, ser consistente. O resto, tá tudo aí no físico dele. Esse cara nasceu com tudo. Esse aqui, nasceu com o cu pra lua, mano. Puta merda, mano. A sério. Sem exagero, mano. Pô, parabéns, mano. Parabéns, né? Sem exagero, mano. A maior sensibilidade, mano. Você ainda não viu a realidade, você não confia em você. Mas você vai ver com os seus próprios olhos em cima do pau. Você tem tudo, mano. Você ainda não viu a realidade, você não confia em você. Mas você vai ver com os seus próprios olhos... 47, Jose. 4'3, German. 4'3, German. 4'4, Roman. 5'2, Vicky. 105. 105. Na 노래� hanno già combatido ai,125. Ah, 9,олод 5'3, Regretionista. 5'3, Wicky. 3'3. Corporate di very implican. 5'4, Regretionista. Outro Michael. Lembra da perna, mais pra trás, vai pra lado. Isso, é aí, é aí, Ramon, é aí, Ramon. Bora. Bora, isso, fica, fica. Fica, é por Rami, é por Rami. É isso, moleque. Fica, fica, é por Rami. Fica, é por Rami. Ramon, esse é seu, mano. É seu. Isso, isso, isso. Bora, Ramon, é nosso, cara, vambora. É nosso, Ramon, vambora. Isso, aí, é isso. Os três, faça que eu tenho o fim, faça que eu tenho o fim. Quando você subir ali, não se emociona no vento que você perde o controle. Exato, tem que ficar soltado, mano. Só pega no que você fala assim. O meu filho, a minha esposa, eu tô sacrificando isso. Não é pra amar ninguém. São poucos que eu vou ser guardados. Você sabe o que você passou pra tirar? Tá bom? Ó, presta muita atenção. Dedão. Pensa no dedão do pé. Pensa no dedão pra você. Pensa no dedão. É isso que tá faltando. Mas, joga essa perna pra cima. Pensa no dedão. Joga mais pra cá, mano. Mais pra... Não, por aqui. Pensa no dedão. 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 Foi swzz que him96. Vai demorar, mano. Vai demorar. Pai nessa, flexionada. Puxa essa perna pra cá. Okei. Aí, você deixou-se o dedinho... ajiti, olha aqui. Pensa no dedão. Por que você mexeu? A tensão é nesta. A tensão que você tem... Tem, a tensão vai flexionar. Pá. Vai, 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 vai. Como que faz? Tá feito o caralho, hein? Eu já estou porra, mano. Porra! Acredita. Eu te acredito, mano. Acredita a teu filho. Você vai conseguir essa vaga. Você vai conseguir. Você vai conseguir, filho. Você vai conseguir. Mas depois de conseguir, não é suficiente ainda. Você tem muito mais do que você pensa. Muito mais. Mas agora concentra, foca, acredita. Fala assim. Fala pra você. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Você tem que acreditar pra você. Eu não sei mesmo. Mesmo que os caras têm que entrar. Sou eu. Vou ganhar, caralho. Eu vou ganhar. Não deixe a emoção de uma puta de você ir. Você está ali, você está feliz, está triste, caralho. A hora que jogaram você pro lado, não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça mais ainda. Viu que a gente toma com essa porra da cabeça. Por quê? Você fez o pior. Você fez o pior. Você fez o pior. Faz assim. Faz assim. É. Não sei. Rir. Com a bunda no pau. 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 Com a minha vida no pau. Você começa só. Você começa só. BÁ! Aí grita também. Se quiser grita. O juiz gosta. BÁ! Cê tá bem, caralho. O juiz gosta. Vamos para a sensação. Vamos para a sensação. Vamos para a sensação. Vamos para a sensação. E a voz mais alta. Então, vamos para a sensação. Não, olha. Agora tu sabe. Só faz aí. E, ó. Puxa a era, mano. Entendeu? Puto, caralho. É isso que você diz aí. Já perdi contração. Tá vendo? Você tem que contar pra você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí você olha a quarta. Fazer seu marginalizador. Tá bom. Aí você olha. Trava, trava. Olha a hora que tem pra você. Cansa. 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 Mas você tem que lembrar que são só cinco minutos. Cinco minutos da sua vida pra sua esposa, pra seu filho. Sua esposa, seu filho e seus pais. Esquece. Outebol, esquece o Vitão. Cinco minutos da sua vida. Você ganha. Se os caras mudarem, põe lá do boto. Não interessa. Você mostra o juízo de quanto você quer ganhar. Por quê? Já tá a custar vocês toda hora. Mas tô com o mundo pra meio. Entendeu? Então quando for pra meio, não se automunciona. Segura. Tá bom? Eu acredito a você. Você consegue. Tchau, irmão. Prazer pra você agora. Tchau. E aí, não tem prazer. E aí? Ah, oi? Não tem nada. O site tá? O site tá? O site tá? Ele vai pagar pra você. Não tem nada. Ele vai pagar pra você. Você vai pagar. Amor! Acredita, mano! Acredita, Ramon! Tenham um front-over-bosset. Acredita, moleque! Acredita! Acredita, Ramon! Tive a chance! Bora! É isso, amor! É isso, amor! Relax. 44 e 37, Swix. Conciência, caralho! Gentlemen, two of you can go to the Olympia. You gotta fight it out, man. It's real close. Bora, mano! Front-over-bicep. Bora, mano! Bora, mano! É isso! É isso! É isso! Pra 보�! Vamos! Side-t CBS! Mas vamos! Semania! Seanha! Seinha! Seanha! nie Por isso, mano! É ele mesmo! É ele mesmo, caralho! Porra! É isso! É isso! É isso, mano! Por isso, mano! É ele mesmo, caralho! Porra! É isso! Bonito, mano! Vamos lá! O juiz principal! O juiz principal, Ramon! Bonito, mano! T gevorne, família! 1, 2, 3, 2, 1 Presente! O 4º! O 4º! No 4º! Escreve o parceco, André! O torno de Spain. A primeira posição. O bronze medal. A chefe foi 500 reais. A terceira posição, a terceira posição. Primeiro ministro, José Maria Martínez. Primeiro ministro, José Martínez. Primeiro ministro, José Martínez. Primeiro ministro, José Martínez.